Sua empresa precisa estar conectada com o mundo, por isso a WebEngenho oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webingenho.com.br Confira a agenda deste final de semana em TAPES, nesta sexta-feira, véspera de final de semana, venha para Planet Dance, curtir os melhores sucessos do sertanejo eletronic funk, damas liberadas até a uma hora. No Ice & Pub vai ter a sexta do pagode com muita música boa com o grupo É de Casa, o show começa a partir das 23 horas. No sábado, no Parador Pub, venha curtir a noite com muita gita e karaokê na festa de 100 dias da UERGS. Não perca, o evento começa a partir das 22 horas e o ingresso é somente 10 reais. E no sindicato, o baile mais popular da região, o bailão será por conta da banda Explosão, damas apenas 10 reais e eles apenas 15 reais. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3764. O anúncio é gratuito. E aí